É, quando você chegou A emoção me atravessou Da cabeça aos pés É, quando você chegou Me falou do amor que nasce E nós já é Pai, pai, rara, para 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 E se na escuridão faltar a emoção Amor, não faltará nunca É, quando você chegou A emoção me atravessou Da cabeça aos pés É, quando você chegou Me falou do amor que nasce em nós já é Amor, compaixão Amor é emoção Partilhar desejos e lutas E se na escuridão faltar a emoção Amor, não faltará nunca 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 Amém.